Hello, maravilhosas! Sejam bem-vindas a mais um Papo do Bigode. Voltamos! E aí, Kel? A gente nem se apresenta mais, né? Não, é que já são da família, são de casa. Então a gente já se sente de casa. Bom, sou Kel Padilha e... Will Oliveira. Pra quem não segue a gente, sigam a gente. Will Lestes, meu Instagram é Will Lestes. A gente tem hoje uma convidada super especial, uma convidada de peso, no mundo da estética, vocês já vão entender o porquê. Então ela tem 14 anos de coordenação da maior feira de beleza das Américas, que é a segunda maior feira do mundo. E ela já vai explicar pra gente quais são essas métricas. Eu apresento pra vocês a Débora Ruff. É Débora Ruff? Falei certo? Gerente de marketing da Beauty Fair, que é a maior feira das Américas. Seja bem-vinda. Que prazer. Ah, o prazer é nosso. Nossa, tá aqui. Receberam na nossa mesa a gerente de marketing da Beauty Fair. Olha, o programa tá. E a gente morre de curiosidade. Pra saber muita coisa. Você sabe, eu até vou contar pra você que, quando eu tava na faculdade de estética, de cosmetologia, lá em Florianópolis, a gente fazia... Isso é uma coisa que eu acho que fortalece muito a feira. A gente fazia, tipo, excursão pra vir pra São Paulo, pra conhecer a Beauty Fair. Então era, tipo, era um evento. A gente recebe caravanas de todo o Brasil. Isso é muito legal. As pessoas se engajam mesmo, se reúnem os amigos, porque é muito mais legal visitar os eventos com amigos que a gente gosta e que tenha coisas em comum, né? Troca figurinha. Então o pessoal vai, movimenta ônibus, vai de avião, vai de tudo quanto é jeito, chega lá na Beauty Fair e curte, né? Congresso. E eu vou te falar uma outra parte também, assim, não sei você, mas dentro do meu mercado, no meu mundo, né? Quando eu fui convidada a palestrar a Beauty Fair, tipo assim, eu zerei a vida. Eu zerei, pra mim, era o palco mais querido da minha carreira. Porque imagina pra uma estudante de universidade palestrar num lugar onde a gente vinha na excursão, né? Tinha todo um valor, né? E eu sinto, assim, quando a gente vai indicar, né? Colegas também. Elas ficam super lisonjeadas. Tipo, ah, a Beauty Fair eu super vou, de graça, não cobro nada, né? Tem colegas famosos que cobram cachê, né? Você palestrar numa feira desse tamanho, quem não quer. Ó, tá na minha lista, hein? É, tá na lista de desejos. Tá no meu quadro de desejos, de visualizações. Mas a gente quer contar, pra quem não teve, talvez, na faculdade, contato, mas o que que é a Beauty Fair e por que que é uma das maiores, se não a maior, né? A maior feira das Américas e a segunda maior do mundo. O que que você contasse pra eles e pra eles? Obrigada. Eu tenho um carinho muito especial pela Beauty Fair, né? Já com 14 anos, cresci, né, na Beauty Fair. E é como se fosse um parque de diversões da beleza, ali, do profissional da beleza, onde tudo você encontra, né? A gente vai pra 19ª edição, daqui a pouco a gente faz 20 aninhos aí. Então, é um caminho que a gente percorreu, falando com os profissionais de beleza, com os lojistas, né? Então, a gente agrega toda a comunidade de beleza, da indústria, do varejo, do salão, das clínicas de estética, dos influenciadores. Então, todos estão lá. Então, eu acho que é por isso que a Beauty Fair se faz tão relevante. Porque quem vive no mercado de beleza, quem trabalha no mercado de beleza, tá lá, né? Conhecendo as marcas, se habitando nos congressos. Então, todas as novidades partem da Beauty Fair. Então, a gente agrega essa comunidade e é por isso que se torna tão relevante. Tudo de novo, tudo que é lançamento, sai de lá. E hoje ela é a maior feira de beleza das Américas, a segunda maior do mundo. Nossa, é uma... A gente atrai 200 mil visitas, todas as feiras. Mais de um bilhão de negócios são realizados nos quatro dias da feira. 20 mil pessoas vêm de caravanas. Então, a gente recebe pessoas do Brasil inteiro, da América Latina. Então, a gente também reforça a comunidade dos profissionais que estão nos países próximos aqui do Brasil, que também vêm consumir as novidades no Brasil. Nossa, é uma estrutura muito grande, né? É muito grande. Para você gerenciar tudo isso. As caravanas, os estãs. E quem é a Débora nisso tudo? A gente sabe, assim, existe a feira que é grande, você gerencia, cuida bem disso. Mas quem é a Débora? Por trás da Beauty? Bom, a Débora é mãe de duas crianças. A Letícia é de três, do Thiago é de onze. Sou esposa, sou irmã. Sou formada jornalista, né? Minha essência é jornalismo. Então, a gente trabalha muito conteúdo. Isso você... A gente vê muito no trabalho da Beauty Fair, que é a minha essência, o jornalismo. Então, a gente trabalha muito conteúdo. E eu comecei como repórter, né? Falando um pouquinho da carreira profissional. Tinha o sonho de ser repórter política. Tudo a ver, né? Sério? Tudo a ver. Super leve o assunto. Super leve. Fiz uma pós em jornalismo político. Fui repórter de política no Diário do Comércio e Indústria. Quando eu fui trabalhar lá, não gostei de cobrir, deputar na Assembleia Legislativa. E eu já tinha trabalhado antes no mercado de beleza, né? Eu trabalhei no Capitadé, fazendo um programa de TV, que eles tinham, Beleza Hoje. Tinha um programa de rádio e de televisão. E daí, depois que eu fui para o jornalismo político, e eu falei assim, não, eu gostei de beleza. E aí, eu já tinha feito algumas conexões, trabalhei em revista impressa, chamada cabeleireiros.com, foi editora-chefe lá. E eu me descobri no mercado de beleza. E aí, eu fiz conexão e vim para a Beauty Fair. Desde 2009, então, na Beauty Fair, comecei só abastecendo o portal de conteúdo. E aí, fui crescendo junto com a Beauty Fair, até virar gerente de arte. Você está na lista das mulheres guerreiras aí, que tem muitas funções na vida. Eu não sei se vocês entenderam. Ela falou que vai fazer 20 anos na feira, ela está há 14 anos trabalhando na empresa. Então, conhece... Pode ser de quando começou, né? É, exato. E todo mundo nem imagina, né, que a empresa tem muitas pessoas trabalhando, mas também não é uma equipe tão grande assim como muita gente imagina, né? Não, nós é equipe que era, assim, a gente é bem focado e a gente não faz só a Beauty Fair de setembro. Sim, sim, tem outras coisas, né? Hoje, a Beauty Fair é uma empresa, uma plataforma de relações, negócios com o mercado, e a gente tem projetos ao longo de todo o ano. Então, a gente começa em janeiro, levando os lojistas para Nova York. que o ano que vem a gente vai levar para Orlando para fazer um curso na Disney. Então, a gente reúne os 30 maiores lojistas de perfumaria para uma imersão internacional. Nossa, que legal! A imersão na Disney é um dos melhores cursos que tem o meu sonho aí. Esse é meu próximo do quadro dos sonhos. Nossa, que é o lojista que é. Não, eu quero pagar nada para comprar o curso também. Quem sabe, né? É, quem sabe. É, ó, fica a dica aí, hein? Sementinha de acertar. Fica a dica, fica a dica. A gente tem uma imersão para a Maria também no Brasil. Cada ano a gente escolhe um resort onde a gente faz um grande evento com as marcas e leva mais lojistas de perfumaria. A gente faz confrarias também. A gente tem um projeto bem grande, né? Uma rota já bem consolidada para lojistas de perfumaria. A gente tem um evento grande para mil donos de salões, que é o Summit Domos de Salões. Tem o Beauty Show, que em 2023 foi a primeira edição. Febizinho agora, né? Febizinho, maquiagem, maquiagem, cílios e unhas, né? Para a primeira edição foi muito boa. 2024 a gente tem a segunda edição. Ó, já fiquem ligadinhos aí. É, já se preparem para saber essa feira, né? E a Beauty Fair, que é essa gigante, né? Que tem mil eventos dentro de um só. Então, a gente está o ano todo servindo o mercado de beleza. Caramba, então é para criar bastante conexões. Eu não sabia disso, não, que a Beauty Fair tinha vários. Não, e o grupo, gente, a gente não vai entrar em detalhes, mas o grupo cresceu, né? Cresceu, cresceu. A gente não vai entrar em detalhes, mas tem mais coisa ainda, né? Agora que vocês já têm uma grande equipe, né? É, não, para 2024 a gente ainda tem novos projetos, que eu ainda não posso abrir todos. Mas vem muita novidade. Eventos de nicho, focado em comunidades específicas. Eventos regionais. Então, a gente está se preparando para atender ainda mais o mercado de beleza. A gente também atende as indústrias que exportam cosméticos para os mercados. Mercado UEP, mercado latino-americano. Então, a gente também tem esse projeto dentro da Beauty Fair. Legal. De exportação. E como que começou a história da Beauty Fair? Esse evento, assim, para ele chegar ao que ele é hoje? Beauty Fair, ela faz parte do grupo de Isaac, né? Nasceu ali em 2005. O grupo Ikezac, né? Ikezac Cosméticos, sempre participou de feiras do mercado da beleza. E chegou um momento que sentia-se falta de um outro perfil de evento de beleza. Que entregasse mais, que falasse de forma diferente com os produtores, com a comunidade. E por que não? Por que não a gente fazer a nossa própria filha? Foi assim que o Ikezac mencionou naquele momento. Nasceu a Beauty Fair, da união de várias forças, né? Das marcas, principalmente, que acreditaram no projeto. Dos profissionais que frequentavam muitas lojas da Ikezac. E foi uma grande aposta que, ano após ano, foi crescendo, né? Viu que ali era um projeto diferente. Que tinha como missão desenvolver o mercado de beleza, como um todo. Não ser uma feira, mas servir a comunidade de profissionais de beleza. E todo mundo, eu acho que é um trabalho de equipe, né? A Beauty Fair, não é só organização. A gente fala que todo mundo contribuiu pra isso. Todas as indústrias que fazem parte, todos os lojistas que visitam, todos os profissionais. É um trabalho realmente de equipe, a Beauty Fair. Cara, minha organização disso deve começar bem antes da feira, né? O ano inteiro. O ano inteiro. A gente trabalha o ano inteiro pra entregar a Beauty Fair. A gente acha o culpa todos os fabriões do Center Norte. Tem vários mundos ali dentro, né? Tem o mundo do cabeleireiro, o mundo da manicure, o extensionista de cílios, da maquiadora, o influenciador de beleza. Todo mundo se encontra lá. Então, a gente pensa como entregar uma feira de beleza onde cada um sinta muito representado ali num evento tão grande, né? É um evento de detalhes. E pra mim, a gente recebe muita gente, né? Então, é uma estrutura realmente gigantesca e que consome boa parte aí do nosso trabalho ao longo do ano. Eu tive a oportunidade de ir na Cosmoprof, que é uma outra feira também muito grande. Inclusive, a Beauty Fair tem um stand lá dentro da feira, né? Tem, a gente leva as marcas. Que é o stand do Brasil, Beauty Fair, né? Com as marcas lá dentro. E não tem o mesmo jeitinho brasileiro, tipo uma drag, cantando, fazendo... Não tem, gente. Porque pra quem nunca foi na Beauty Fair, é uma feira que não é só... Super animada, é uma festa, né? É uma festa. É uma festa. Se você é uma pessoa que quer ir lá só pra comprar um produtinho pro cabelo, você também vai se divertir. É um parque de diversões pro cliente final e também pro profissional, né? Porque tem muita gente que vai lá de curioso mesmo, que quer conhecer as marcas, quer comprar produto de maquiagem, quer ver uma influenciadora famosa, né? Porque também tem isso, né? Nossa, vai muita gente famosa lá. Quando passa o corredor com seguranças... Você escuta o grito? É. Certeza, tem o famoso... A gente tá assim, ó. A pessoa fica tendendo a cabecinha na pessoa, é? Só com as marinhas, né? Sempre uma linha carregada de novidade, que compra, né? As pessoas gostam muito de comprar, aproveitar as promoções da Beauty Fair, ver os lançamentos. Então, cada passo ali na Beauty Fair é uma novidade. Você tem a oportunidade de aprender, né? Com os workshops nos estandes, ver um show diferente, uma inspiração, comprar um produto, né? Um produto que você sempre quis e que tá na promoção, ver novidades, ver o que o mercado tá se preparando pra entregar, né? Que você vai ver no dia seguinte nas lojas, nos auditórios, que a gente tem 28 atividades educacionais simultâneas dentro da Beauty Fair. Então, tem pra todos os gostos, todas as necessidades. E realmente é uma festa, como você falou. É uma festa, super lembrado lá, né? Que pontão pra ir na Beauty Fair, né? O seu melhor cabelo, o seu melhor maquiagem, melhor roupa, então o pessoal se monta realmente pra ser visto na Beauty Fair. Nossa, eu só tenho que ir com a canelinha preparada, porque a primeira vez que eu fui, eu não conhecia... O pessoal vai de salto lá, né? Nossa, as mulheres são doidas, né? Pelo amor de Deus. Eu fui de tênis e tal, e mesmo se não dá pra você andar a feira toda, você não consegue. Metade do dia você já sabe. Não dá. E um dia você não conhece a Beauty Fair. Exato. E você falou que parece tipo um parque, que é mesmo, tem até um mapinha, né? Pra gente poder se guiar, pra poder passar na feira. É, gente, assim, vale... É uma experiência, assim, que vale... Eu acho, assim, que você ser um profissional da beleza e não ir numa Beauty Fair, eu acho, assim... Tá perdendo uma experiência muito boa. Um absurdo, porque... Nem que seja pra você ir e dizer assim, ah, legal. Não, você vai amar. Você vai amar, pode ter certeza. E falando um pouquinho, assim, do nosso mercado de cílios, como que entrou os cílios, como vocês enxergam os cílios dentro da Beauty Fair, e como que... Porque eu acho que já é o quarto, quinto ano, se não me engano, ou sexto. É, o quinto ano do congresso de cílios. Como que o cílios entrou nessa brincadeira e o que vocês imaginam pro futuro, assim? O congresso de cílios entrou de uma forma muito natural na programação da Beauty Fair. A gente tá muito atenta no que acontece no mercado. A gente viu uma demanda crescendo ali, tanto os profissionais querendo se qualificar na extensão de cílios, marcas surgindo pra atender essa demanda de mercado. E é natural que a gente precise de ferramentas, né? Pra educar o mercado. Então, por que não construir um congresso totalmente dedicado, focado pra extensão de cílios e entregar conteúdo relevante pra essas profissionais? E foi um sucesso desde a primeira edição, né? Então, a gente viu que tinha muita gente sedenta ali, carente, de conhecimento, de técnicas, de conhecer o seu influenciador, né? Que é um influenciador e profissional de beleza, né? Que elas acompanham no dia a dia e elas queriam ver, queriam acompanhar e trazer isso pras suas clientes, né? Então, foi um boom e a gente permanece isso, né? Acho que é uma carreira muito interessante no mercado de beleza. Abre portas, né? Pro primeiro emprego, pro crescimento. A gente fala que o mercado de beleza é muito forte pro empreendedorismo feminino. Tem muitas mulheres que começam ali a sua carreira às vezes a primeira porta pro mercado de trabalho tá ali no mercado de beleza. Com certeza. Com certeza, a extensão de cílios foi uma grande ajuda pra muitas mulheres ali que têm que construir suas carreiras. Eu falei que eu só descanso quando eu vejo a Beauty Fair, as feiras todas, com o mesmo auditório da estética corporal e facial. Porque eles têm um auditório gigantesco. Nossa, é enorme! Aí tá os cílios, assim, né? Tá crescendo. Mas a estética facial e corporal, né? Aquele auditório gigantesco, aquela... Mas eu acho que é porque o cílios ainda não explorou tudo aquilo que ele tem de potencial dentro do mercado da beleza, você não acha? Sim, certeza. Eu acho que a gente tem um potencial muito grande. A estética tem muitos ângulos, né? De carreira, tá bem construída, né? É muito científico também, né? Que eu acho que fortalece muito. Muito incentivo financeiro das marcas também de estarem lá, né? Mas a extensão de cílios não tá atrás, não. Tá crescendo rapidamente. Pra gente é muito bom. Agora, assim, analisando os dados que você tem aí da área da beleza e tal, como é que você enxerga os cílios no geral, dentro do mercado da beleza? Tem uma competição forte com alguma outra área? Ou a gente tem que dar uma desbravada ainda, hein? Eu acho que tem muita oportunidade ainda para a extensão de cílios, né? Tem muitas novidades. Eu acho que ainda os profissionais precisam entender que eles precisam de qualificação. A gente sente ainda que é um profissional que ainda não entendeu que precisa de capacitação constante. Não adianta fazer um curso isolado, né? Ou pela prática. Ou assistir o videozinho no YouTube, gente. Isso aí não é curso, né? Não, é. Infelizmente, o mercado da beleza é educado. Nada contra o YouTube. Eu acho que toda... Não, tem muito conteúdo bom, né? É relevante para algum momento. Mas formação do profissional precisa de capacitação, de gente qualificada, de uma instituição séria ali por trás. Então, o profissional de beleza que já entendeu que precisa investir na sua carreira, ele sai na frente por causa disso. Então, fiquem ligados. Cursos, congressos, workshops. E não só na biblioteca. A gente incentiva que o profissional de beleza use todas as fontes de conteúdo que ele puder. Conhecimento não ocupa espaço, gente. É verdade. Essa é uma grande verdade. É isso que eu aprendi. Você tem que ser um aprendiz constante. Para o resto da Bíblia. Você tem que ser um aluno. Aí é uma coisa que eu nunca vou tirar de você também, né? Conhecimento é... Ninguém. Essa eu acho que é a maior riqueza que a gente tem. E, Débora, você como uma jornalista que você contou para a gente que você é... A gente deu uma pesquisada, fez um dever de casa, né, gente? Que você fala muito sobre comunicação não violenta, né? SNV. Eu sei que é um tema que nem muito... Não é toda pessoa que teve contato com esse tema, porque não é um tema bem atual hoje em dia, né? Mas como que você usa isso no teu trabalho ou, às vezes, fora do teu trabalho? Como que você começou a falar sobre isso? Eu fui atrás da comunicação não violenta por uma questão pessoal. Eu senti necessidade de me comunicar melhor. Tanto na família, quanto no trabalho. E aí eu fui desbravando este mundo sozinha de comunicação não violenta e descobri que era uma coisa minha natural, né? De mediação de conflitos. E, sem querer, eu fui passando, né? Fui meio que evangelizando as pessoas que estavam ali do meu lado sobre comunicação não violenta, que nada mais que é uma forma autêntica de se conectar, se fazer entender, né? Porque a comunicação, o outro... É uma preocupação com o que você entende, né? Com o que você está precisando naquele momento, suas necessidades, o que você quer passar. Então, eu acho importante para qualquer profissional, de qualquer área de atuação, noção profissional de beleza. principalmente o empreendedor, né? Que lida com a equipe, que precisa de colaboração no seu dia a dia. Então, é um tema que deve estar na pauta também. E a gente sempre, de alguma forma, explora ali nos congressos da VietPet, de comunicação não violenta. Acho que é até um tema para a gente explorar um pouquinho mais. É, legal. Estou achando interessante. Super legal. Eu confesso que eu não conheço muito sobre isso. Queria até te fazer uma pergunta, inclusive. Ele tem alguma ligação a ver com posicionamento? Porque quando a gente fala de posicionamento, a pessoa acha que chega lá na internet, fala um monte de coisa, tal, tal. Não sei. E é uma comunicação, né? Tem alguma ligação entre os dois? Como é que você pode usar o seu posicionamento com o CNV para você ter uma mensagem mais branda? Manter ainda também a sua autenticidade na hora de passar essa mensagem? Eu acho que faz parte do posicionamento, mas não é só isso. É uma forma mais de você entregar, se conectar com a outra pessoa. E também de ouvir. A gente fala muito de comunicação. Comunicação não é só de falar. É muito mais de ouvir. De entender o que a pessoa que está na sua frente, está precisando, necessita. E você fazer as perguntas corretas, sem julgamentos. Principalmente você olhar muito mais para os fatos. Porque muitas vezes a gente escuta a pessoa e já julga. Você não quer entender exatamente o que ela está te passando naquele momento. E sempre a gente quer dar uma sugestão. A gente sempre quer ouvir o outro para dar... Falar de si. Para falar de si. Então, acho que comunicação não violenta também é muito de escuta. Eu acho que é a parte mais difícil, talvez, que você falou aqui, de lidar com as pessoas, tal. Acho que talvez seja um pouquinho... A gente tem que trabalhar isso todo dia, na verdade. Porque lidar com as pessoas é difícil. Quando você gerencia uma equipe de pessoas, acho que é muito mais difícil ainda. Porque você fica numa linha tênis. Eu preciso cobrar. Mas como eu vou cobrar para não ser mal interpretado ali? Para não ser, sei lá, o chato da história, o grosso da história. Mas você tenta ser firme, mantendo a tranquilidade. Mas se você for muito tranquilo também, você não tem a autoridade. Nossa, é difícil encaixar isso. É, o meu primeiro contato com comunicação violenta foi um curso de gestão empresarial. Justamente tinha um módulo do curso que se falava muito sobre comunicação não violenta. E me deu vontade de aprender mais, até para conflitos internos, familiares mesmo, né? Porque às vezes, numa situação... Eu acho até que a maioria das pessoas buscam por causa da família, né? Depois você começa a pensar nas reações da equipe. Mas isso teria me ajudado muito em coisas empresariais, né? Às vezes você quer dar um feedback para um funcionário, né? Como dar o melhor feedback sem ofender, mas também não ficar passando a mão na cabeça, né? Porque acho que também o CNV vai muito nisso, né? Com certeza. Não tem a ver com você ser bonzinho na comunicação, né? Você ser complacente, você ser bonzinho. Não, você pode ser firme, mas de realmente ouvir e entender. Você está falando com uma pessoa. Muitas vezes você quer só falar o seu ponto de vista e não quer entender o outro. Então, a comunicação é um movimento para se comunicar, para se conectar com a outra pessoa e para isso você tem que ouvir. Eu fico muito feliz de ver essa crescente, né? Dessa busca crescente por habilidades comportamentais. Então, o profissional de beleza também tem que entender que não pode mostrar só conhecimento técnico. É importante conhecimento técnico, mas o que vai fazer você ser diferente no mercado pelas suas habilidades comportamentais, pelo seu tipo de comunicação, pelo seu tipo de liderança, como você se relaciona com as pessoas. Então, cada vez mais, a gente... Nosso trabalho é sobre pessoas, né? Sobre relacionamento. Todo dia, ainda mais o profissional de beleza, né? Que atende pessoas. Se você não saber, não souber como lidar com pessoas, que tipo de profissional você quer ser produtora? Então, acho que isso tem que estar... É verdade. Ficou um alerta aí, né? Com certeza. Mesmo que a gente esteja no meio digital, né? Acho que isso conta bastante, né? Eu acho que a gente se preocupou muito tempo sobre como se comunicar nas redes sociais. Como a gente se comunicar para o algoritmo. Isso. Não para as pessoas. Então, às vezes, o profissional mesmo de beleza, ele se esquece. Vai buscar os seguidores, vai buscar o engajamento. E quando esse profissional chega para ser atendido, como que você trata aí? Será que é a mesma pessoa que estava ali na internet, né? Sorrindo, toda alegre, simpática. Essa dicotomia, né? Que é a relação do digital com o offline, que às vezes a pessoa cria uma persona, né? No meio digital. É a pessoa mais engraçada, ou a pessoa mais educada, que fala com todo mundo. E quando você chega para ser atendido com esse profissional, ele não olha na sua cara, extremamente tímido, não procura fazer as perguntas corretas para atender bem o seu cliente. Então, a mesma experiência que você entrega no digital, você também tem que entregar no presencial. É, a gente fala muito de ruído na comunicação, né? Quando você quer criar, você quer trabalhar o seu branding ali na internet, se você não leva a mensagem para a pessoa que você quer que compre o seu conteúdo ou que te siga, você tem um ruído ali. Mas quando você cria esse personagem e a pessoa chega no seu espaço para ser atendido por você e você é outra pessoa, por exemplo, traz uma experiência negativa, a gente pode encaixar isso como um ruído também do brand, dessa marca? com certeza a fidelização do seu cliente. Se você entrega uma coisa no digital e no presencial é outra coisa, você já tem um problema ali com o atendimento, você vai conseguir renovar os seus clientes, você vai trazer os clientes e não vai conseguir reter. Atraem, mas infideliza. E você falou que a Beauty Fair ela está preocupada em trazer esses temas também para a feira. Até para explicar para o pessoal, tem a feira de gestão lá dentro, tem os congressos dentro, voltados, o sistema interno de gestão. Então, até para quem às vezes a gente fica só voltada para o nosso nicho, só os sírios e tal, mas são até em dias diferentes, dá para você participar de outros dias. Dá para o seminário de gestão em negócios de beleza, então todo mundo que tem um negócio de beleza, seja ele autônomo ou tem uma clínica, um salão, se beneficia desse conteúdo que a gente fala muito mais, não falando de técnica, a gente fala de atendimento, de gestão, da parte financeira, do marketing, de tudo o que está ali ao redor do empreendedor de beleza. Aí já entra num nível de consciência do profissional, eu acho que isso. Por que você acha, você também, por que você acha que as meninas hoje dos sírios, elas ficam mais preocupadas em fazer um curso de técnica, 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 todo dia, mas não fazem um curso de financeiro, um curso de gestão? Acho que às vezes é afinidade com o tema, né? Acho que a pessoa às vezes vem para a beleza já, eu falo, não entendo como ofensa, mas eu acho que a área da beleza ela virou uma administração, assim, no sentido de, ah, vou não sei o que fazer, vou fazer uma administração, sabe? Não sei o que fazer, vou fazer um curso de estética. Eu fiz administração, tipo assim, tipo assim, né? Mas tipo, era uma opção, né? Porque quando você pensa assim, ah, tem o mercado de trabalho, que encaixa em tudo, tem mais oportunidade empresarial, então eu acho que a área da beleza para a mulher está com a administração para o mercado profissional em geral. E aí eu acho que ela entra aqui e ela vê que um buraco é um pouco mais embaixo, tem que estudar mais algumas coisas, que talvez se ela não estudar marketing ela não vai conseguir fazer o negócio dela andar, eu acho que aí muitas vão acabar saindo porque percebe que precisa ter outras skills que não desenvolveu, né? Então eu acho que ela não tem uma barreira de entrada na área da beleza, mas só fica quem realmente se estruturar. O próprio mercado faz uma atendida, né? Exato. Se você começa, as meninas que começam a área da beleza não entendem tudo o que está envolvido, não é somente a técnica, como você atendereia bem o cliente, como você vai administrar as finanças, como você vai fazer para atrair, os clientes, então você é uma minha empresa, né? Eu empresa, eu empresária, né? Eu empresária. Até você crescer e ter poder com barataca, com laboradores, é uma jornada. Tem que se desenvolver. A gente fala de meninas porque a maioria das pessoas são mulheres, mas tem os homens também, né? Não vou esquecer dos bigodinhos aqui. Eu esqueço. em todas as áreas os homens estão entrando forte, né? Manipulhos, a gente vê muitos manicuros. Tem uma crescente aí, né? Os seis são filhos, né? Tem bastante. A gente tem um grupo com 80 homens que fazem seis são filhos. Incrível. E qual é a diferença? Me compro. Eu vou te falar. Ah, agora é isso. Ah, meu Deus. Aliás, a gente tem que fazer um programa só com os meninos aqui. A gente vai ter que trazer. Trazer uns slashes aqui pra... Ok. Tem prazo disso? Acho que uma boa parte disso a gente conseguiu quebrar porque a gente não tem resultado hoje. A internet tá aí pra gente conseguir mostrar o nosso trabalho e tal. Acho que o que pega muito hoje, por exemplo, é a mulher ter um pouquinho de receio de ser atingido pelo homem porque acha que não vai fazer um serviço bonito, bem feito, porque é maluco exato. Ou que vai sofrer assédio. Ou que vai sofrer assédio e tal. Mas acho que depende muito também de como esse profissional se apresenta aí, né? Como que ele se comporta e tal. Vai muito do perfil do profissionalismo. A gente vê o movimento... Tipo assim, eu não apareço na internet lá no Instagram profissional de regata e... Mostrando seus músculos. Vou ficar usando sexy appeal, né? Se eu vou voltar pra fazer o meu serviço, né? Eu mostro meu talento ali que eu sei fazer uns cílios bonitos, que eu tenho resultado bacana. Acho que tem que ter. Eles têm que ir pra essa linha. Mas eu acho, quando é assim, um mercado inteiramente feminino aí entra um homem. Eu acho muito mais fácil de se destacar, enfim, né? Tipo assim, vamos falar Will. Ah, é um cara que faz cílios. E eu também, pelo menos, não conheço nenhum outro Will que faça cílios. Então fica muito mais fácil. A gente pegar essa lá, tipo uma Maria, por exemplo. Nossa, quantas Marias existem muitos que fazem cílios, né? A gente tem um destaque maior. É pra todos. a gente dizer que, quando você olha no mercado da barbearia, que ainda, predominantemente, nosso guia, a gente ainda tem umas barbers, né? Tem umas meninas se destacando, tem muitas papeiras ali se destacando no mercado. Muito legal. Então, o mercado, beleza, não tem gênero. Não tem gênero. Não tem gênero. Independente da área, é a pessoa que vai ter que fazer um bom trabalho, se dedicar bastante ali, né? Dedicação, educação, enfim, era isso que você está... Eu acho, no caso dos homens, assim, eu vou falar da minha experiência particular. quando eu comecei, são oito anos. Ninguém conhecia eu. Comecei a aparecer mesmo, tipo, de dois anos pra cá, que as pessoas me conheceram. Acho que a gente, eu ficava muito receoso, sabe? Tipo, nós vamos falar que eu faço assim, eles, ah, não sei, o pessoal vai... A gente é preconceituoso, né? A gente mesmo. Tem muita piadinha. Eu falo assim, as mães não vão me aceitar porque eu estou invadindo o espaço que é delas também. Acho que rola muito isso. Com certeza. Acho que nós, nós pessoas, somos muito preconceituosos como nós mesmos. Eu sempre comento em curso que eu tinha preconceito com a própria área da beleza quando eu entrei, né? Porque eu acho que a área da beleza, ela foi se profissionalizando. Então, eu fazia faculdade, tinha aula ali, tinha práticas, enfim, via a vida clínica, mas eu tinha preconceito. Tanto que, nas minhas oportunidades, eu fugi, eu ia pra área, eu sempre entrei pra empresas, era CLT, tinha a área da beleza como um bico, e não é, né? Que é o que a gente trabalha muito hoje em dia, pra as pessoas entenderem que não é um bico. É uma super profissão, né? Não é marginalizado. Inclusive, as pessoas podem, devem ser a carreira acadêmica, Isso. Só porque, em cabelera, marcadora, elas podem se desenvolver, né, equacionalmente, nas suas áreas. É uma carreira, né? É bom que fomentou bastante. É que eu acho que até um determinado período, tipo assim, você vai fazer unha. Você vai fazer unha, menina? Vai estudar. É. Como se ela não tivesse que se capacitar por isso. Com sua carreira. É, como se fosse uma carreira. Você vai fazer sobrancelha, vai trabalhar com cílios. É esquisito, né? Porque a pessoa tá trabalhando todo dia. Pô, e tem gente que trabalha na área da beleza, tem manicure, que é muito mais do que um médico, por exemplo. Uma pessoa formada, com certeza. Pessoal de cílios e sobrancelha. E, cara, Beauty Fair, uma curiosidade minha, nem tá aqui na pauta. Quais são os maiores mercados? É cabelo, depois vem make, unha? Manipure, estética, né? Claro, você se chama cor do barco facial, maquiagem, logo além de atais, que são cílios, design, são manecera, micro-pigmentação, são coisas em mercados. E a gente atende outros mercados também que são menores, tem odologia, a gente já tem com o resto de... Sub-nichos, aliás, né? Então, a gente vê... Tem várias solidificações ali. Sim, isso é. O professorista de cílios às vezes pode fazer uma maquiagem, pode ter o design, né? Design de sombra-seira, acho que a beleza do mercado tá isso, né? Nas conexões, você não precisa ser só... Uma área zoada ali, né? Só no negócio, né? Acho que você pode fazer outras habilidades até pra engordar aí a sua... Só isso é o negócio, né? Eu faço outro serviço, você faz outras coisas também, né? Faço, faço. Até laser eu trabalho, gente. Até laser. Você faz por sujeito invasivo, né? De preenchimento, não. Eu já fiz labial, já trabalhei com labial. Hoje em dia, já fiz sobre a celeta também, mas hoje não me... Não gosto de coisa que eu não consigo reverter depois. Ah, micro pigmentação. É, micro pigmentação também, A micro eu não fiz no começo, mas eu também... Eu me assustei, eu falei, meu Deus, eu já sou fácil uma marca, ele nunca mais sai. A minha nova paixão agora do momento, além dos cílios, é laser. Eu amo a parte de laser. Ela adora estudar, acho uma área muito vantajosa. Também tá crescendo bastante, né? Tá crescendo bastante. Também tá crescendo bastante. Deixa eu fazer uma pergunta que agora a gente começa o nosso quadro, né? É o nosso quadro. Além do podcast e as perguntas normais, a gente tem um quadro que é a hora do chat. Quer fazer a pergunta, Will? Vamos, vamos lá. Essa aqui é uma pergunta que a gente recebe pra passar pros nossos convidados, tá? Ó, a primeira pergunta é assim. Qual o maior erro de um profissional da beleza hoje? Achar que ele precisa mais aprender. E é um mercado que sempre tem atualização, né? E esquece. Esquece. Tem os profissionais que chegam, infelizmente, a risco mesmo. É o ego, né? É o ego. Não precisa mais estar sentada numa sala de aula. Com certeza. Você acha que a... Tipo assim, a rede social influencia bastante nisso também? Tipo, a pessoa tá muito conhecida ali? Eu acho que sobe um pouquinho na cabeça. A pessoa fica muito conhecida, acha que o mercado é aquilo, né? Tá naquela bolha do marketing. das redes sociais. Esquece que a rede social não é dele, né? Sim. A rede social tem outro dom. É, se um dia ele tropeçar ali no fio, no outro dia, a gente acabou, acabou. Acabou. Acabou pra gente. Nossa. E você falou e você falou de uma coisa agora que é verdade, a pessoa um dia o Instagram acaba. É, então. Acabou. A boate. Mudou de novo. Exatamente. Por isso que eu tenho que diversificar. Tem que ter outras coisas, tem que ter outras saídas. Exatamente. Eu vou fazer a segunda pergunta da hora do chat. Qual a importância dos congressos e o que muda a cada ano? Olha, os congressos é o coração ali da Beauty Fair. É onde tudo acontece, onde o profissional de beleza pode beber de várias fontes, se conectar com outros profissionais. É onde a gente consolida a nossa missão de desenvolver o mercado da beleza. Então, todo ano, a gente tem um departamento de educação federal da Ligla Maria Estuque, que pensa todos os anos em trazer novidades, temas, os palestrantes mais relevantes, como conectar as pessoas. Então, eu diria que a parte educacional realmente é o coração da feira que tangibiliza toda a nossa missão ali como empresa. Deixa eu comentar para fazer uma pergunta dentro dessa outra pergunta. a gente falou no começo aqui sobre o palco da Beauty Fair, quem vai lá adora, a Kel zerou a vida. Duas vezes! Duas vezes! O que a Beauty Fair leva em consideração quando vai procurar um profissional para palestrar nesse evento? Porque tem bastante pessoas que acompanham a gente, que tem esse sonho de palestrar, ou tem também esse interesse em participar da Beauty Fair. O que vocês levam em consideração na hora de escolher esse palestrante? É a quantidade de seguidor? É o conteúdo? É a pessoa? Olha, a quantidade de seguidor já foi para meu tesito, mas hoje tem muita gente que conta do seguidor. Sim. Então a gente olha também, faz parte de uma análise da rede social? Faz parte. Porque a gente tem, se tem pessoas consumindo aquele conteúdo, aquele é relevante. Então faz parte da análise do palestrante da parte digital. Mas não só isso. A gente observa muito a carreira dele, o currículo, o que ele entrega, a forma como ele se comunica, como ele se relaciona no mercado, porque tem muita gente que é levada nas redes sociais, mas não é bem triste no mercado. Então a gente quer levar a melhor experiência presencial para a feira. Então acho que são vários fatores que a gente observa, de experiência, de forma que se publicar, como que ele engaja as pessoas, o nível de inovação que ele traz nas suas técnicas, tudo isso é levado em consideração. Ah, então tem uma seleção bem minuciosa aí. Anotando tudo, né, São Wilson? Já está anotando, estamos aqui, ó. Fazendo divertir a casa amanhã já. É, exatamente. Vamos para mais um quadro, que é o bate-bola. Bate-bola é tipo assim, um de frente com o Gabi, sabe? Você vai respondendo, a gente fala uma palavra, você responde o que vem na sua cabeça, na verdade. Tá? Então eu vou começar. Sucesso para você é? o legado que você deixa todos os dias com as pessoas. Muito legal. Legal. Vou ler a próxima aqui, então. E uma referência de vida? Uma pessoa? Difícil, né? Eu estou aqui pensando também. Oi. Legal. De todas as batalhas que ela viu, de tudo que ela precisou passar para entregar para os filhos. Eu penso muito na minha mãe. Quando eu penso no meu futuro como mulher, não sou como profissional. Legal. Uma referência profissional agora. É bom que seja, se você errou na primeira, você já ferrou com a segunda pergunta, né? Ainda bem que você foi bem, já falou uma coisa mais emocional. Uma referência profissional. Profissional? Eu tenho um nome específico, assim. Eu tento me conectar com pessoas autênticas. Não tenho um nome específico aqui, mas eu gosto muito de acompanhar as pessoas que têm quantos relacionamentos no mercado. Eu acho que eu tipo de olho nisso, porque é muito difícil. Rolou, rolou, falou mesmo, né? Eu já vi que rolou. Queremos nomes. É, eu já ia ser mais sucinta, cara, na minha mesa até amanhã. Mas eu vou fazer uma pergunta, então, mais interessante. Eu vou falar assim, do mercado que você conhece, da área da beleza, tem alguma pessoa que você fala assim, cara, esse profissional com esse nome é uma inspiração, eu sinto que as pessoas gostam dele, eu admirei quando eu tive a oportunidade de conhecer, porque eu acho que quem conhece os famosos vai amar e odiar também alguns, né? É, é a gente que decide, né? O profissional da área da beleza. Da área da beleza que você conheceu através da Beauty Fair, assim. Não vale chamar, não vale falar do chefe, né? Não vale falar do chefe. Não, eu vou falar de um profissional que a gente conhece há muitos anos, ele começou, ele já fez parte da equipe de Beauty Fair, começou pequenininho, tímido, mas com muito potencial, e é incrível como ele cresceu, hoje faz parte de uma grande marca, e ele é realmente uma inspiração porque ele já tem projeção internacional, que é o Romulo Felipe. Ah, sim. Tem o salão dele, o Romulo, aqui em São Paulo, ele realmente é um cara diferente com as habilidades não só técnicas, mas comportamentais de como ele direcionou a carreira. E você vê que coisa interessante, quando eu pedi pra ela falar um profissional, a primeira pessoa que veio na minha cabeça foi ele, aí eu fiquei pensando, ah, mas ela não vai falar, ou ela vai falar, ou não vai falar bem. vocês estão na mesma sintonia. Não, ela falou que eu pensei assim, tipo o Romeu, eu ia falar até tipo o Romeu Felipe, uma Alice Salazar, esse povo que a gente vê nas feiras, porque eu acho que eles são ícones da feira, da Beauty Fair, algumas personalidades. Tem uns nomes bem fortes, né? é muita injustiça só falar do Romeu Felipe, ele veio a primeira porque ele tem uma história com a Beauty Fair, desde o começo, quando eu entrei na Beauty Fair, ele fazia parte da equipe, ele viajava o Brasil com outros profissionais fazendo educação, e é interessante como ele direcionou a equipe, porque ele é pétido, mas ele se comunica muito pelo olhar e pela técnica dele, então hoje a gente é uma referência internacional. Então, inspiração para os jovens, para os jovens talentos do mercado da beleza, mas tem muita gente muito batana na área de manicure, de maquiagem, tem muita gente boa. O Brasil é exportador de talentos internacional, isso é muito batana. Quando a gente olha lá na hora, a gente pega a referência dos Estados Unidos, mas os Estados Unidos, a Europa, olha muito para o Brasil que a gente está fazendo no mercado da beleza, depilação brasileira, extensão de cílios, a forma como a gente faz a técnica de uma forma mais natural, a unha, a manicure brasileira, tipo exportação. Então, a gente tem muitos talentos aqui que a gente exporta e todo mundo está de olho no Brasil. A gente não sabe disso. O Brasil é muito bom. as profissionais se empoderarem, que o brasileiro tem que ser no meio de virar lata e acha que o que está legal é lá fora, mas não é. Acho que entender isso mesmo, que a gente tem muita capacidade, tem muito talento. Exatamente, isso é muito importante. Não sei se vocês repararam, mas eu tive a oportunidade de viver isso na viagem, mas tem muitas marcas brasileiras que são super conceituadas lá fora, de cabelo principalmente, foi o que eu mais percebi. Então, ela comentou mais de 50 marcas que o Brasil leva para lá. Para Dubai, que aconteceu recentemente. E outras feiras do Brasil. A Beach Fair leva as marcas para Cosmoprof e Bologna. Então, o que se destaca lá fora nas marcas é a parte capilar. A parte de queratina, de hidratação. Então, a parte capilar do brasileiro tem muito destaque no mercado internacional. A gente acha que não, mas tem muitas marcas muito famosas que tem um mercado gigante lá fora. E o cabelo afro é um mercado, ainda um submercado muito forte do Brasil lá fora, né? Porque o nosso país é muito insigenado. Então, todo produto que a gente constrói aqui é para atender uma ampla gama de tipos de cabelo. Então, por isso que faz muito sucesso lá fora, né? Porque a gente é muito diverso, muito flexível, né? Nas nossas composições, né? de cosméticos faz muito sucesso. Acho que é por isso que eu amo o Brasil, sabe? Eu amo o Brasil. Eu também. Eu amo o Brasil. Eu sempre falo. Eu sempre falo. Eu não pago o pau para o internacional. Acho que a gente é tão... Acho que a gente tem. A gente faz milagre aqui com poucas marcas, com pouco acesso, com o imposto absurdo sobre produto. Eu acho que a gente faz tanta coisa que eu acho que a gente só tem que se empoderar e saber disso. Até mais vocês, porque a gente já sabe, né? Gente, ó, eu vou continuar, tá? Vamos lá. Um sonho. Um sonho. Que ainda não se foi realizado. Meu sonho ou sonho de... Sonho teu. Depois a gente quer saber demais. Eu acho que... A gente... Eu, como profissional, eu trabalho para o desenvolvimento que eu tenho da profissão, né? No mercado de trabalho. Mas quando a gente tiver um mercado consolidado, formalizado, né? Com regras estabelecidas, onde todo mundo pode trabalhar e se beneficiar disso, eu acho que... Eu vou fazer... Eu contribuí para isso. Deixou um legado no mundo. Deixou um legado, é. Eu sei que tem um pedacinho meu ali. Então, e um sonho realizado? Difícil? Eu também não saberia. Eu vou ver se está de acordo com o que estou respondendo na ficha. do lado da profissão, não. Eu vou para o lado pessoal. Acho que meu sonho realizado é ser mãe. Eu acho que ser meus dois tesouros ali. É o que eu deixo para o futuro ali. E ela viaja bastante, né? Tem que se virar ainda com a criança, né? É, não. O maridão ali ajuda, né? Mas acho que são meus sonhos realizados. Meus filhos. E quando tem o filho, a vida muda, né? Totalmente, com certeza. Muda total, gente. E uma viagem? Viagem? Ah, todas tem uma família com a minha família. Todas. Que a gente se diverte, a gente se conecta. Qualquer viagem com eles é uma viagem nesse sentido. Então, eu vou te perguntar. E uma viagem através do trabalho? Qual foi a mais, assim, que você disse? Esse país, assim, eu amei conhecer ou foi uma experiência? Porque você comentou que você vai para alguns países e está de olho no mercado internacional. Qual que seria um país, assim, que você acha que isso... Olha, eu já fui várias vezes e os Estados Unidos ali, mas Nova York realmente sempre me surpreende. Por exemplo. Quando a gente vai, né? Todo ano. Em janeiro, a gente leva os lojistas para Nova York para uma feira de varejo que fala de tecnologia, inovação, e a gente faz visitas técnicas para descobrir novas tecnologias, o que eles podem trazer para o Brasil. E é incrível que todo ano tem uma novidade diferente. Tudo nasce de Nova York, né? O mundo inteiro deve ali dar aquela fonte. não tem muita inovação, a gente aprende muito ali. Que legal. Vamos ver. Beleza é... Ela fala, meu ganha-pão. Meu ganha-pão. Nosso ganha-pão. Nosso ganha-pão, é. Mercado da beleza, né? Eu acho que... Difícil as perguntas, hein? Quem que faz as perguntas? É isso que eu vou te falar, hein? Vou te falar. Quem que fez essas perguntas? É diferente para a Gabi mesmo. Total. A beleza é tudo que você faz quando você ajuda as pessoas. Isso é beleza. Quando você pensa em ajudar o próximo. Seja com a inovação, seja com a carreira, com produtos novos. Quando você pensa no seu cliente, quando você pensa nas pessoas, isso é beleza. Vou deixar a última para você. E viver bem é? Viver bem é você ter tentado usar o equilíbrio. Tanto da inovação, quanto da vida pessoal. Acho que tudo tem que se orientar. Difícil. O universo, as energias aí. Fica a dica, viu, para a gente? Fica a dica. Difícil. 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 Mas acho que essa busca pelo eterno equilíbrio entre o sol e o canal que a gente deve perceber. Débora, agora vou te fazer uma pergunta para a gente encerrar nosso programa de hoje, mas o que você vê para o futuro da Beauty Fair? A gente falou de um sonho seu, né? Mas um sonho, você até comentou um pouco do mercado, mas o que você imagina para a Beauty Fair para os próximos anos? A gente está se preparando muito para contribuir ainda mais para o mercado da beleza, né? Nossa missão aí é relacionamento e negócios para todo mundo que vive no mercado. Então, por meio dos nossos projetos, sejam presenciais, sejam online, a gente quer entregar a melhor experiência, oportunidades de networking, de conexão, de negócios. Então, que quem trabalha no mercado da beleza sinta próspero. sinta-se parte disso. Então, a gente vai contribuir para esse cenário. Kéo, muito bom. Kéo, vou deixar você fazer essa hora. eu estava até esquecendo. Estamos com duas mulheres poderosas aqui. Estava até esquecendo que todo o podcast tem um presente. Tem um momento fofinho. Você não viu, mas a gente estava medindo o teu pé sentado ali, você estava deitada ali, a gente deitou e mediu. Sabe aquele aplicativo de celular? Pode abrir, a gente tem... A gente teve que fazer uma consultoria com a roupa que ela está hoje, se ela estava... Para combinar. Se ela não gosta desse estilo... É lindo. Está bem que ela estava com hoje uma dica no pé dela, então a gente... Facilitou. Facilitou. Nós agradecemos. Nossa. Então é isso. Temos um programa, temos um programa. Temos um programa aí. Caramba, aprendi muita coisa a Beauty Fair hoje que eu não sabia. Vamos admirar mais ainda, né? Vou admirar mais ainda. Gostei. Foi bom conhecer mais vocês. Que bom. Fico feliz. Gostei bastante também. E vamos até o nosso próximo programa. Vocês vão assistir esse programa um pouquinho depois, mas a Beauty Fair fez uma super Black Friday. Quem comprou, comprou, quem não comprou, vai ter que pagar o preço cheio do ingresso, né? Porque infelizmente esse programa vai ao ar depois da Black, mas no momento que a gente está gravando aqui é quase que pré-Black Friday da Beauty Fair. Mas assistam, né? Mantenham contato com o Instagram que sempre tem alguma... Todas as novidades a gente coloca ali arroba Beauty Fair profissional ou arroba Beauty Fair. Ótimo. É, acompanha para depois não falar assim, nossa, teve congresso e eu não sabia. Não sabia. Exato. Sempre fica jogando nas nossas redes sociais, sempre tem uma promoção imperdível ali, as programações, as atuações, então sempre fica conectado e tem novidade. É isso. Show de bola. Então, até mais, gente. Até o próximo programa. Até mais. Um beijão. Tchau, tchau.